Por todo lado, vamos começar a fazer uma festa nesse lugar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deus abençoe a geraína Deus abençoe a gente cada pessoa que está aqui nesse lugar Você tá com a cruz, vai Quando eu for dar uma bênção, me seguirá Quando eu colocar as minhas mãos, prosperará Vem o trate a minha saída, bendita será Eu sou em mim, é uma promessa, não é se preocupar Pois verá, eu quero Eu sou em mim, pois te orar Eu sou em mim, pois te orar Eu sou em mim, é uma promessa, não é se preocupar Pois verá, eu quero Pois verá, eu quero Diga-me, é uma promessa, não é me especial Para envergar a minha pente e me tirando Eu sou lá de uma doce em tudo que eu faço Eu sou lá de suédo e eu sou lá do dinamômetro Cuidado O meu teu coração é o meu irmão Eu vou voltar nas minhas mãos A minha trada e a minha saída Foi sobre mim, então me manda pra comigo Eu sou o meu pai É isso Eu sou o meu coração Os meus cérebros lá da mente se encherão Minha cadeira sem ver São provisão, onde eu puder, na planta dos meus pés Eu sou o meu coração é o meu coração Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Onde eu for da turma, minha zona, me seguirá Onde eu convocar as minhas mãos, só celebrará Minha entrada e a minha saída, bendita será Pois sou de mim, dá mais cedo comigo Hoje eu enxerarei a dança Os meus cérebros falaram, os meus cérebros falaram Onde eu enxergaram, minha casaleira sempre Onde eu puser a planta dos meus pés Pois sou de mim, vamos encobrindo o geral E você é eu, é a minha frente, direita, direita Direita, para a terra, minha frente, de barata Direita, para a terra, minha frente, de novo, direita Eu quero que você responde, eu sou livre Eu sou livre, eu posso cantar Eu sou livre, eu posso dançar Eu sou livre, eu posso lidar Eu posso cantar Eu posso cantar Pisa, pisa, pisa na cabeça, minha frente, de novo, direita Pisa, pisa na cabeça, minha frente, de novo, direita Arrado fala assim pra ele Fala, me irmão Eu não vou te abarando Fala, eu vou te abençoar Você vai cantar pra ele que ele vai prosperar, ok? Fica fazendo assim E canta prosperarais, transportarais, ok? Vamos lá Um, dois, três Transformarais Transformarais Agora faz pra você assim, faz pra você assim Hoje, eu vou sempre, não me importarei Hoje, eu vou sempre, não me importarei Direita, direita, para o direito, para a minha E para, para o direito, para a minha frente E ando, direita, para o direito Sou abençado Em tudo que eu faço Sou, a porta do lado Eu não me importarei Sou abençado Em tudo que eu faço Sou abençado As mãos, eu perdi na minha frente Eu não me importarei Eu não me importarei Eu não me importarei Eu não me importarei Eu não me importarei